Aplausos 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 Eu vou dar uma calça porque desde o primeiro visto me senti muito mais Eu sei que vai ser mais uma cultura para a cidade Eu sou um casador e uma coisa que eu vou fazer para sempre Eu me sinto muito orgulhoso, me sinto muito orgulhoso Eu me sinto muito orgulhoso e agradeço a vocês Aplausos 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 Obrigada.